E aí Olha vai entrar no brimbolo aqui na hora que ele entrar a minha mão vai na perna de cima dele e a outra vai no fundo da calça Agora essa perna aqui que está pisando no chão, eu vou entrar a canela aqui atrás do joelho dele Tira a outra perna Põe um gancho Peça a mão de calma, vou esticar minha perna, peça a mão de calma lá debaixo do braço não Estico Põe um gancho Vamos de novo Tchau